Lembra daquela comida que, cara, é super simples de se fazer, mas carrega um valor emocional? Minha mãe é tão grande que quando você come, você pensa, meu Deus, que bagulho bom da p***! Então, eu amo demais esse duíche que minha mãe fazia quando eu era mais novo. Quando íamos viajar pra praia ou pra algum lugar e ficar fora de casa por uns dias, era muito comum minha mãe fazer aneguiles, carne milanesa e esse sanduíche de peso, alfato, pepino e maionese pra gente dar uma beliscada quando chegávamos no local e não precisar sair correndo pra almoçar em algum restaurante. E pra mim era muito claro que toda vez que fôssemos viajar ou somente, sei lá, fazer algum clique, esse sanduíche ia aparecer e eu ia ficar muito feliz em comer ele. E até hoje é um dos meus lanches preferidos, por mais simples que seja, eu creio que vai manter essa posição no meu ranking por muito tempo. Por isso que acredito que nada vence o valor que a comida traz quando ela carrega memórias, experiências e atividade. Mas e aí?